Salve meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu trago uma simpatia para o seu amor se arrepender de tudo que ele já fez você sofrer. Serve pra ela também. Então, de repente, o seu amor pisou na bola com você, seu amor, de repente, fez algo que você não gostou, às vezes terminou com você de qualquer jeito, não deu nenhum moral pra você, te deixou ali pra baixo, sabe? Com a autoestima lá no chão. Você quer que essa pessoa volte até você totalmente arrependido, arrependida do que te fez sofrer? Você quer seu amor rastejando, pedindo perdão pra você? Você quer? Então, fica aqui comigo que eu vou te ensinar essa magia de hoje, na força de dona Maria Navalha. Olha, dona Maria Navalha, meu pai do céu, né, gente? Olha, realmente é uma entidade muito poderosa quando o assunto é cobrança. E eu vou te ensinar o passo a passo, tá certo? Você tá chegando aqui agora? Ainda não é inscrito no nosso canal? Inscreva-se, é gratuito, faça parte da nossa família. Aqui, nós falamos tudo sobre espiritualidade. Magia, simpatia, benzimentos, tarô, né, alguns rituais também, nós fazemos aqui no nosso canal. Então, faça parte se você quer conhecer tudo sobre o mundo espiritual, né? E também fica mais próximo aí, mais próxima de pessoas que podem ajudar você através de um comentário, né? Através de um like, às vezes você deixa aqui no comentário alguma coisa, as pessoas sempre comentam de volta, né, de volta, te dão aquele apoio. Então, faça parte aqui da nossa família, eu te convido, tá certo? E já te agradeço desde então. Deixe o seu like se você gostou dessa simpatia, gostou dessa força da dona Maria Navalha, gostou da força e do resultado dessa simpatia, deixe o seu like aqui pra mim também, tá certo? Sei que é uma consulta de tarô, rituais e espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena. Os meus contatos estão aqui na tela, é só você me encaminhar uma mensagem. Eu te atendo com todo o carinho do mundo, você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, eu atendo você, tá certo? Maravilha, então vamos aqui pra nossa magia de dona Maria Navalha. O que você vai precisar, ó? De um copo americano com cachaça, pinga, de qualquer marca, né? Pode ser qualquer marca. Querida, pode ser aquele bujudinho, assim, né? Pode ser aquele, aquela pinga pequenininha, pode, não tem importância. Pode ser aquela pinga 51, velho barreiro, pode, não tem importância. Tem que ser cachaça, pinga e tem que ser da branca, tá? Não pode ser da amarela, tá certo? Então, você vai precisar de um copo, mais ou menos aqui nessa medida de pinga, tá? Você vai precisar, ó, de mel. Tem que ser mel, tá, gente? Não pode ser melado, não pode ser outro tipo de condimento, não. Tem que ser o mel, tá? Esse aqui tá um pouquinho difícil, mas agora ele vai descer. Então, tem que ser mel, você vai misturar mel aqui com a cachaça. Você vai misturar o mel com a pinga, tá, ó? Misturou. Aqui você tá trabalhando com duas forças diferentes, né? A força da pinga, que tem aquela força, né? De quebrar as densidades, de quebrar a força. E, ó, ao mesmo tempo, você tá trabalhando com o mel, que adoça, né? Que dá aquele encanto. Maravilha. Então, você vai, ó, colocou aqui o mel na pinga. E agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma foto da pessoa. Essa foto pode ser impressa. Não precisa ser uma foto do papel fotográfico. Você pode imprimir na sua impressora, pode ser preto e branco. Não tem importância. Você vai precisar de uma foto da pessoa impressa, tá certo? Maravilha. Onde tá a cabeça da pessoa, você vai escrever o seu nome em volta. Então, digamos, né? Você vai pegar a foto da pessoa, tá? Aqui a cabeça da pessoa, você vai escrever o seu nome em volta dessa cabeça, tá? Então, você escreveu aqui o seu nome em volta da cabeça da pessoa, pedindo para que essa pessoa tenha pensamentos em você, ó. Aqui eu tô com o papel em branco só pra você ver como que eu fiz, ó. Imagina só, você vai escrever seu nome em volta da cabeça da pessoa, tá? Por isso que tem que ser fotografia. Pode ser uma fotografia com a pessoa de óculos, com a pessoa de boné, não tem importância. Desde que dê pra você contornar desde o ombro até o outro ombro da pessoa, escrevendo seu nome, você pode escrever quantas vezes você quiser, tá bom? Depois que você escreveu o seu nome em volta da simpatia, o que que você vai fazer? Você vai virar, ó, virou de cabeça pra baixo a foto, com o seu nome escrito, vai dobrar. Dobrou e vai colocar a fotografia com a cabeça da pessoa virada. A pessoa vai ficar enlouquecida pra falar com você, pra te pedir desculpa, pra pedir perdão, né? Tá assim, viu como ficou? Ó, lembrando, a cabeça da pessoa tem que tá virada, tá? E aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar aqui com a sua boca e você vai pedir pra que a dona Maria Navalha traga essa pessoa pra você do jeito que você quer. Então, você vai colocar, né? Você vai colocar aqui sua boca no copo e vai falar, Dona Maria Navalha, traga essa pessoa, é dócil, pediu perdão, atrás de mim. E você vai fazer todos os seus pedidos que você quer fazer aqui, tá certo? Depois que você fez o seu pedido para a dona Maria Navalha, o que que você vai fazer? Você vai deixar esse copo montado desse jeito aqui por sete dias, tá? Sete dias. Passou sete dias, você vai pegar esse conteúdo do copo e vai despejar embaixo de uma árvore. Pode ser uma árvore, pode ser uma roseira, pode ser o que for, tá? Mas você tem que despejar, opa, tem que despejar na terra. Quer, Lida, pode ser em um vaso de planta? Olha, no vaso de planta a energia vai ficar parada. Então, prefira despejar esse conteúdo aqui na terra. Perto da sua casa não tem árvore, não tem uma roseira, não tem nada? Não importa, você pode chegar na terra e despejar, tá bom? O que que você vai fazer é que vai fazer essa magia poderosíssima funcionar. Depois que você fez o seu pedido para a dona Maria Navalha, você vai prometer a ela uma vela palito acesa, ou você vai prometer a ela uma rosa vermelha, que será entregue no mesmo lugar que você despejou a água com a foto da pessoa depois de sete dias, tá? Então, você pode prometer, ó, a dona Maria Navalha, assim que meu pedido for atendido, eu vou te dar uma rosa, uma flor, em um mesmo lugar que eu despejar o conteúdo desse copo. Tá vendo? Simples, muito simples de você fazer. E aí, tudo bem, o copo você pode utilizar, não tem importância, você pode lavar e utilizar de novo. Se quiser também despachar o copo, pode despachar também normalmente no lixo, ou deixar no lugar onde você despejou a água. Não recomendo se deixar em via pública, gente, porque é vidro, e vidro vocês sabem, pode machucar alguém, então não faça isso, tá? Então, prefira despachar no vidro, embrulhe ali no papel para não machucar, né, a pessoa que recolhe o seu lixo. Então, se você vai despachar qualquer tipo de objeto cortante, embrulhe certinho, né, passa no jornal, embrulhe ali com muito cuidado, com papel. Por quê? Porque a pessoa que tá cuidando daquilo ali, às vezes, pega desapercebido e acaba se machucando, né? Então, não machuque quem ajuda você. Então, colabore fazendo isso, né? Se você vai colocar algum objeto cortante, esse copo, por exemplo, embrulha muito bem embrulhado. Qualquer objeto, tá, gente? Não precisa ser só de magia, não. Quebrou um copo na sua casa, faça com muito carinho, embrulha com muito carinho e coloca no lixo, tá? E assim você vai ajudar as pessoas que nos ajudam, os trabalhadores, a realmente preservarem o seu bem-estar, né, e a sua segurança. Então, faça isso. Maravilha! Pode fazer em qualquer lua, em qualquer horário, pode fazer dentro de casa. E aí, depois que você fizer isso, se tiver seu resultado, você me conta como ficou a sua magia e como que tá o seu amor que voltou pra você. Isso eu posso te garantir, tá certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like aqui nesse vídeo. Gostou da força dessa simpatia? Deixa seu like. Quero aproveitar e te convidar pra todos os sábados, às 10 horas, pela Rede Brasil de Televisão, assistirem o nosso programa Sete Sentidos. Eu te espero, então, no nosso programa também. Paz e glúte, gente. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, eu sou Kélida e convido você para assistir o meu programa Sete Sentidos, todos os sábados, às 10 horas, aqui na Rede Brasil. Tudo sobre espiritualidade. Eu te espero. Tchau. Tchau. Tchau.